Oi gente, aqui é a Miriam. Eu tô aqui com a minha irmã pra gente gravar o vídeo de irmãs. Eu. Fudeu. Fudeu. E eu vou fazer perguntas pra ela e se ela não souber responder. E ela também, tá? Tipo, não sou só eu. Ela também. Vai. Tá. Primeira, o que não pode faltar na minha bolsa? Quem é a primeira? Você. Maquiagem. Tá, é. Na sua bolsa? Também. Maquiagem. É, tá. As duas é tarde. O que mais me irrita? Ferrou, eu falo. É, o que mais me irrita a ela, gente? Ferrou. Os homens. Não? Ai, não. Bem, pode tirar? Pode, né? Pode. O que mais me irrita? Vai, o que mais me irrita? É muito fácil. Quando eu fico toda de nha, nha, nha com você? Não. Não? Não. Meu cabelo. Meu cabelo. Gente, é como gente comendo. O barulho de comida. Nossa, como você vai? Ai, fui fofa, vai. Ai, meu Deus, gente. Eu vou morrer. Qual é a palavra que eu mais falo? Mãe. Também. Não. Mãe. Todra. Tipo. É, isso mesmo. Qual é a palavra que você mais fala? Ai, saco. Tipo. Ai, saco. Tipo. Ai, tô irritada. É, aí tô irritada. Mas tipo é mais, bem mais. Que é a irritada. Entendeu? Não é. Você sempre fala, ai, tá irritada. Tá bom, mas tipo. Tá bom. Ai, a gente vai. Ah, não, não vale. Assim, eu fiz muito pouco. Jó, tem muita tia aqui. Eu nem faço a parede na cara dela. No peito. Não, não, não. Não pode, você não pode jogar em mim agora. Não pode. Você tá irritada. Maquiagem que eu não saio sem. Eu não saio sem. Rímel. Olha, gente. Não, não é rímel. Lógico que é rímel. Não, não. É? Lógico que é. O que é, então? Não, pode fazer. É pó, e base, e corretivo. Não, é uma maquiagem. Uma. Corretivo. Ai, Deus. Ai, sai. Ai, saco. Não, ela foi muito acusada. Eu não fiz isso com ela. Qual é o meu maior medo? Eu não sei, gente. Eu já perdi, porque eu não sei. Calma, mas deixa eu pensar. Muito fácil. Você é maior medo? É. De ladrão? Não, né? O que que é? Fala, tem que saber agora. Ovelha. Nossa, porra de novo. Não, abelha é fobia. Ai, tá. Eu juro que você é delicada. Eu vou tentar. O que que é? É, que é o doador de espírito. Ai, ela vai ganhar tudo. Gente, faz ela perder a minha ajuda. Tá. A trangidora que eu já fiz. Eu vou perder de novo. Vai, mãe. Eu nunca faço nada com o trangidora. Coisa mais que eu não tenho. Pare de pôr mais. Já tem muito aí no prato. É, a coisa mais contragidora. Ela sai gritando no meio da rua. Eu não sei. Por que eu aprendi a fazer isso? A coisa dos meninos. É. É isso. É, é isso. Ela tava cantando no meio da rua. Aí, veio uns caras no meio da rua. Ela tava cantando funk no meio da rua. E veio uns funkeiros e começaram a, tipo, chamar ela e cantar a mesma música que ela. Chamando ela pra cantar funk com eles. Tipo, muito linda. Vai, então. E o seu é o da pantufa, lá. Tá causando mais que a minha pantufa. Tá causando mais, eu causo, não é? É verdade. Ela tava causando mais. Ai, eu tinha que ser, tava na minha cara. Tava de pantufa no meio da rua. E ela tava causando mais que a minha pantufa. Ou seja, ela que causa da meu rio. É isso? Tá. É, vai. Como você me escreve em uma palavra? Como eu te escrevo ou como você se escreve? Não sei. Deixa eu ver. Ah, como você, não. Como eu me escrevo em uma palavra. Louca? É. Então tá, eu ganhei. Agora eu. Meu, é o que todo mundo fala. Barbe. Ah, não. É, isso mesmo. Não, mas eu não me escrevo. Você não escreve assim. Eu não escrevo barbe. O que eu mais gosto em você? Peito. Ah, é. Ah, é. Pô, Deus. A minha bunda. Eu vou usar a mamãe. Fudeu. Não, não. O que é? Eu preciso saber. Cabelo. O que? Não é, não é. Lógico que é o cabelo. Não é a mamãe que te acha mais. Não. Pode vir que você tem bem mais. Cabelo. Não, não é a mamãe que eu vou comer isso. Eu não deixei. Sai. Deixa eu comer. Vai. É a última. Sabe qual é a real? É que a gente tem que pôr mais. Porque é a última. É a última parte. O que eu mais quero brinhar? Ah, meu. Essa é muito, muito, eu acho que é essa aí. Vou enviar. Quer ir para você? Quer ir para você? Eu. Para o meu Deus. Pode que é. É. Eu. Você quer ir para o meu Deus? Não. Era isso. Não era isso? Não era isso. Gente. É trabalho. O que eu mais quero brinhar? Um carro. Não é um carro. Não é um carro. Que linda, linda. Põe na porta. Não. Não, não, não. Não vale mais. Chega. Acabou. Acabou o vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Porque eu me fodi. Eu vou ter que tomar outro banho. E foi isso. Deem like. E se vocês não gostaram, que se foda. Comentem aqui próximas tags. Falaram com ela, que ela é um monstro. Gente, comigo. Porque... Calma. Se inscreva no canal e manda um beijo. Eu vou deixar o Instagram dela. Tudo dela aqui embaixo. E é isso. Quem sabe, para deixar claro que ela é uma vaca. Mas eu amo ela, tá? Eu não gosto de você, sabe? Beijo.